Bom dia, boa tarde, boa noite, porque outros assistirão em outros momentos e não sei qual será a estação do dia, o turno do dia. É uma alegria estar com vocês nesse encontro, que menos do que um auditório é uma roda de conversa, e com essa característica de que cumprimos uma agenda orgânica das nossas instituições e, no caso, da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Quero agradecer ao professor Paulo Carbonari, um querido amigo de muitas jornadas, já de muito percurso, não só em Passo Fundo, mas em Porto Alegre, quando ele coordenava o encontro estadual de direitos humanos, a partir de sua liderança no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Recentemente estivemos juntos em Brasília num encontro de monitoramento, de balanço, de execução de 10 anos do Plano Nacional de Direitos Humanos. Foi de direitos humanos ou de educação? Não me lembro bem agora. O PNDH3, Direitos Humanos. O PNDH3, o plano. E também por conta do seu pioneirismo e da sua referência na temática da educação em e para os direitos humanos. Limando até os cumprimentos de minha esposa, a professora Anaíbe Calho, que tem sido também uma interlocutora no tema da educação em direitos humanos. Ela que integrou, você mencionava há pouco o Solon, o Comitê Nacional de Educação para os Direitos Humanos. Resignou-se em 1917, quando mudou a orientação política brasileira sobre esse tema governamental, pelo menos. Mas, então, eu fiquei muito contente com o mote da chamada que Direitos Humanos entravesia. E quero mais, por esse viés, trabalhar o tema, porque aqui estou numa roda de conversa com pessoas que são engajadas muito e em diferentes dimensões no assunto. Então, a minha condição aqui é de assessoramento e menos de preleção, porque não vou pregar para os convertidos. Então, aqui já está todo mundo na estrada há bastante tempo, em diferentes percursos, com diferentes mobilizações, em geral, na construção do processo e, portanto, na postura de desbravamento, de aliança com os verdadeiros protagonistas desse processo, que são os sujeitos de direito e, em geral, os movimentos sociais. Então, eu gostei do recorte proposto Direitos Humanos entravesia, que é o que a pandemia agudiza, mas que já se coloca desde um pouco antes no sentido de que as nossas percepções têm sido muito afetadas pelas diferentes formas de trabalhar esse tema, exatamente por conta do engajamento dos sujeitos que realizam os direitos humanos. Essa semana, eu assisti, por exemplo, virtualmente, no Supremo Tribunal, a sustentação na DPF que discutia a questão da suspensão ou pedido de extrusão das terras indígenas na Amazônia e que também envolvia a questão da exigência de que o Estado conferisse políticas de proteção aos indígenas no tocante à pandemia. E eu assisti, por exemplo, uma sustentação do Eloy Terena, advogado índio e terena, que talvez tenha sido assim inédita. A Vapixana já tinha feito isso no trabalho do Raposa Serra do Sol, mas, nesse caso, dessa semana, o Eloy representava a PIB, a Associação dos Povos Indígenas, como amicus curi naquele processo e falava com a autenticidade de um advogado que é, simultaneamente, um membro da comunidade de povos originários. Mas ele, ao fazer a sustentação, demarcou, a meu ver, para além das questões técnicas que ele trabalhou como advogado, duas questões ontológicas que ele trouxe para o debate. A primeira foi configurar a sua sustentação pelo horizonte, digamos, à falta de uma outra expressão, cosmológico dos povos indígenas. Então, ele citou Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, citou Davi Coppola-Venor, com o tema do céu que está caindo sobre nossas cabeças. Ambos, o Davi e o Ailton, inserindo na discussão a questão dramática de que precisamos considerar a sério uma reflexão sobre o sentido de humanidade. Ailton Krenak chega a dizer assim, de que humanidade estamos falando? De que humanidade? E acho que na travessia o tema da humanidade mais do que nunca se coloca como uma exigência de reflexão para todos nós. E no caso de Eloy, na defesa, ao se referir a esses pensadores, a esses sábios da extração de seus povos, das suas tradições, fazia de modo dramático no sentido de nos interpelar, porque eles têm uma perspectiva muito bem definida da humanidade que eles constituem, que é uma humanidade plena que integra homem, mulher e natureza, que tem uma totalidade que configura uma mediação em que a vida é o eixo a vida plena, a vida decente, o viver bem, viver um com o outro, viver em comunhão com a natureza, é a sua principal expressão. Mas, na sustentação, o Eloy colocava uma outra questão, é que, do ponto de vista do contexto em que a gente vive local e global, o humano ainda é um problema. A gente fala de direitos humanos, mas a gente tem contextos bastante problemáticos para a articulação dessas duas expressões que formam a locução, direitos humanos, porque, de fato, a gente não sabe muito bem o que é direito, nem sabe muito bem o que é humano. O Eloy dizia, aqui, eu tenho que, primeiro, reivindicar para os senhores que tenham um olhar sobre as nossas expectativas, que façam a leitura reflexiva e autocrítica da consideração que o social tem sobre a sobrevivência indígena, porque, para muitos, a condição humana do indígena não está estabelecida, não está definida. Nós somos, para muitos, subhumanos ou não humanos. basta ver que, no início do ano ou no final do ano, na abertura das Nações Unidas, da Assembleia Nacional das Nações Unidas, o dirigente brasileiro ali presente se referiu aos indígenas como subcivilizados, subhumanos, a ponto de merecer uma reprimenda veemente do cacique Raoni. E, nessa conversa de hoje, eu queria dedicar nosso encontro o luto do cacique Aritana, que morreu essa semana, também vítima da Covid, uma liderança que foi celebrada agora, na sua memória, pela imprensa mundial, mas não tem uma linha de primeira página de nenhum jornal brasileiro. Então, essa questão do humano não está dada. O humano não é uma dimensão, vamos dizer assim, que represente uma convenção entre nós ou um consenso entre nós. Se não nos perguntam o que é o humano, a gente sabe, mas, se perguntam, a gente não sabe, não. E não é uma questão trivial. Como nós recordamos, pelo menos a partir dos livros de história, no empreendimento da conquista que envolveu, por exemplo, lá no século XVI, configurar o protocolo de convivência entre o colonizador e os povos autóctones, foi preciso definir se havia consenso sobre a condição de humanidade dos indígenas. O debate de Valladolid, de 1537, dois anos com a suspensão do empreendimento da conquista enquanto não se definisse essa questão para decidir se índia era gente ou não. Um debate que contrapôs de um lado o bispo de Chiapas, Bartolomé de Las Casas, e o jurista, teólogo, o Ginês de Sepúlveda, que partilhava do entendimento da monstruosidade dos autóctones, feras, bestas. O registro dessas subjetividades na crônica da época era feito nos bestiários, ou seja, os repertórios em que as extravagâncias das expedições anotavam que para eles eram selvagens, monstros. E no debate, aparentemente, de Las Casas foi vitorioso na sua tese, levando o Papa Paulo III em 1537, a Eritabula, etc., na qual ele estabelece que os índios são nossos irmãos, gente como nós, gente como nós. têm alma e podem aceder aos seus bens e aos sacramentos, ou seja, desde que se cristianizem. Então, o humano está dado aí, mas não é uma referência. Um pouco mais tarde, por exemplo, eu lendo uma das edições do jornal Porantim, do Conselho Indigenista Missionário, encontro lá uma crônica de um velho jagunço, de um velho pistoleiro que sempre colocou sua arma à disposição do latifúndio e ele, recuperando suas memórias, faz um registro paroquial. Atirei nele, ele dizia, no índio, né? Quando cheguei perto, vi que chorava, parecia gente. na consciência daquele pistoleiro, o índio não era agente, por isso que ele não tinha nenhum drama de moral em alugar sua arma. Claro que, se ele soubesse que era agente, ele não ia guardar a arma, ele ia cobrar mais, mas não... Estava apaziguado. Mas aquela consciência, aquela inconsciência dele é diferente da nossa? 15 anos aqui em Brasília, jovens de classe média tocaram fogo num pataxó, aí da sua região, sul da Bahia, e, quando interpelados, eles pediram desculpas, não sabiam que era um índio, eles pensaram que era um mendigo, então, por isso, a indiferença no tocar o outro. A mesma coisa que o pistoleiro que matou o padre Josimo Tavares, padre da teologia da libertação, negro, engajado na defesa pastoral de camponeses, de sem-terras, assassinado em imperatriz no Maranhão, quando o pistoleiro foi preso, às vezes eles são presos, ele disse, mas por que me prendem? eu não matei um padre, eu matei um comunista, quer dizer, comunista pode, não é gente, tanto que, durante a lei de segurança do Estado Novo, para subtrair Luiz Carlos Prestes, das torturas de Filinto Miller, que levou depois o jornalista Davi Nasser a escrever um livro Falta Alguém em Nuremberg, se referindo à polícia política de Getúlio e Filinto Miller, Sobral Pinto teve que invocar para superar as torturas que se faziam a Prestes e a Berger, Berger ficou louco em função desses maus-tratos, Prestes foi para o comício de Getúlio no queremismo depois, mas o Sobral Pinto invocou a lei de proteção aos animais para poder salvaguardar violência contra o corpo de um comunista não havia constituição, no máximo a lei de proteção aos animais, por analogia, vamos considerá-los como pessoas animais, já que não reconhecemos como pessoas humanas. Então, veja que o humano é um dado problemático, mesmo entre nós com as nossas convicções mais esclarecidas, iluminadas, se consultarmos a suma teológica de Tomás de Aquino vamos ver lá que, digamos, em benefício do doutor Angélico, que ele argumentasse pelo absurdo, que era o seu método, supomos que por absurdo a mulher não tem alma, está lá dito, a mulher não tem alma, ele escreve isso, supomos que por absurdo, no seu método de pensar, então, o que é a mulher? Definição que ele dá, vaso de concuspicência, onde celebramos dez anos, ou não sei quantos anos, da Lei Maria da Penha, está aí ainda essa coisificação da mulher transformada num corpo que até a lei civil preservou, pelo menos até a Constituição, quando uma das causas de separação era o não cumprimento do débito conjugal, o que é o débito conjugal? Conceder ou não conceder o próprio corpo, legalizar o estupro, o estupro doméstico, que o social sempre foi uma característica do empreendimento colonial do nosso país, a nossa democracia racial é o estupro generalizado. Então, o humano é um dado que atravessia, é um dado em construção. O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos pessoas humanas, nós nos tornamos humanos, o humano não é uma derivada da condicionante biológica, é uma experiência na história, né? nós não nascemos homens, ele dizia, nós nos tornamos homens. Depois, Simone de Beauvoir hegelianamente vai dizer, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Estou vendo entrar a professora Lília Simone, cumprimentos à professora Lília Simone, que é aqui do programa de direitos humanos da UNB, mas é a juíza diretora da escola de formação da magistratura do Distrito Federal também, bem-vinda Lília, que bom que está aqui nesse sábado friozinho, né? Parece que aqui é até o Rio Grande do Sul, né? Então, eu diria assim, a própria condição da humanidade, de Hegel a Eloy Terena de Ailton Krenak ao Papa Paulo III, é uma experiência histórica, é um construído, não é um dado, é pelo menos um construído, não é dada essa condição pela nossa origem biológica. E como é que se faz essa construção? Ela se faz por mediação política, não é? Por isso que Aristóteles escreveu o livro A Política, não é? Aliás, onde ele também, para definir o humano, ele vai dizer que essa configuração é ele se constituir como um zum politikon, um animal político, porque se configura na polis, exatamente para se contrapor ao que não tem função na polis, as mulheres ou os escravos. Os escravos, por exemplo, na política definida como ferramentas que falam, ferramentas que falam, que depois em Roma, Cícero vai reproduzir utensílio vocalis, ferramenta falante, quer dizer, não humano, algo que se projeta para a modernidade, nessa inserção do sub-humano na história econômica, na produção da existência social, em que os periféricos da conquista são todos sub-humanos, não são plenamente humanizados, são alienados do humano, até chegar ao ponto mais agudo dessa alienação, que é a escravidão. O Brasil, por exemplo, no experimento colonial, até a independência, até a independência, em 1824, com uma constituição promulgada com referência ao ideário dos direitos humanos burgueses, todo homem nasce livre e igual em direitos, numa sociedade escravocrata, em que o trabalho é generalizadamente trabalho escravo, então, o que é o escravo? se o escravo trabalhador não é livre nem igual, é coisa, res nulios, tanto que o regime jurídico do escravo é o regime das coisas, você compra escravo, vende escravo, aí, na Recife de Alzirinha, no Museu de Apipucos, lá da Açúcar, tem todos os utensílios de subordinação dos escravos, os pelourinhos, as cadeias, as máscaras de ferro, os ferros de queimar, de marcar, os açoites, e nós mesmos, na nossa estrutura de sociedade livre, que aboliu a escravidão, ainda mantivemos como mediação pedagógica do trabalho o açoite, a chibata, e agora a gente tem ministro de educação que está assumindo, recuperando a ideia da palmatória para poder coisificar a subjetividade que é crítica, que é autoconsciente, que tem projetos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de fixar. Quer dizer, enquanto comunidade de sentidos, comissão de direitos humanos, cotidianamente a gente tem que fazer o exercício entre nós do que nós realmente compreendemos para além do senso comum das pré-compreensões daquilo que é ou do que é humano. Então, se não nos perguntam, a gente sabe o que é, mas quando a gente é colocado diante da condição da nossa convivência a partir dos nossos modelos civilizatórios, das nossas pré-compreensões sobre a nossa condição de existência social, será que sabemos mesmo do que estamos falando, mesmo entre nós aqueles que estão nos mais qualificados conjuntos, os comissionados das comissões de direitos humanos, os juízes lá na sua judicatura, não é isso? e, sobretudo, no contexto dramático de uma sociedade em exercício decolonial, que, por conta da herança desta origem, ela se apresenta no cenário da contemporaneidade pela mediação das exclusões, a de classe por conta da tradição da escravidão, a de gênero por conta do patriarcalismo e da recusa de reconhecimento da dignidade protagonista da mulher e a de gênero, porque é uma sociedade de homens brancos, proprietários, católicos, ou, pelo menos, até a Constituição de 1824, depois cristãos, não é isso? Se a gente pensar que, por isso mesmo, a primeira Constituição foi chamada de Constituição da mandioca, porque o seu critério de afirmação da dignidade do humano ou da cidadania era ser homem branco, católico e proprietário, homens de bem, como ainda se usa hoje, que não são aqueles que têm dignidade, são aqueles que têm renda, que são proprietários. Por isso que, quando se faz a República, o José Murilo de Carvalho discute se há ou não cidadania no Brasil, pressupondo um debate prévio que é se há ou não povo no Brasil, e denomina esse livro de Os Bestializados. Claro que, juntando a dupla significação, a estupefacção, assistiu-se à República sem se ter consciência do que estava acontecendo, mas são sub-humanos que estão fora do contexto de reconhecimento de direito do contrato social, estão na zona pouco civilizada da convivência, estão fora da dignidade do humano. Então, se o humano não é um dado, é um construído, os direitos humanos são a representação realizadora da construção da humanidade, da construção do humano, da travessia, do processo de travessia em que vivemos, e daquilo que, nesse processo, represente o movimento de percurso. Por isso que é muito relevante que se pense que o protagonismo que realiza os direitos humanos é o protagonismo do movimento, dos movimentos sociais, da mobilização do social em torno da sua condição de realização. e aí eu penso que os direitos humanos devem ser avaliados nessa travessia fora do contexto daquilo que represente as nossas ideologizações, as nossas representações hipostasiadas, sublimadas, mas no mergulho da correspondência entre os discursos que a gente realiza sobre esse processo e a realidade que constitui esses discursos. Por isso que eu digo que os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos, não são os monumentos. Agora, nesses levantes que a gente assistiu em função do racismo na Europa e nos Estados Unidos, o simbólico foi derrubar as estátuas dos heróis, dos monumentos, de escravocratas, de que nem escapa Locke, que fala do contato social e é um dos patronos dos direitos humanos, mas que vivia, que sobrevivia economicamente com os royalties de suas ações do mercado escravo. Tinha ações das companhias de transporte de massas de escravos para a industrialização da Inglaterra, para o começo do processo econômico da Inglaterra. Então, a exigência nossa é nem sequer se deixar, por exemplo, iludir pelas ideias de Locke ou de qualquer outro autor de direitos humanos, de teoria de direitos humanos, mas dialogar com os sujeitos propriamente ditos e com os seus interlocutores, que podem ser as expressões da intelectualidade militante, nós, os acadêmicos, os mediadores das comissões de direitos humanos, mas num diálogo em que a gente extraia de nossos discursos, das nossas ideias, aquele lastro de pré-compreensões que, da língua, da semântica até os conceitos vêm permeados por essas ideologias. É começar na nossa luta com o vernáculo, com o dicionário. Mulher honesta, não é, doutora Lília? O que é mulher honesta? Não é isso? Está lá no Aurélio, é a que é virtuosa. Não é isso? Homem honesto, o que é? É o probo. Está lá no Aurélio. Mas isso vai para o direito penal. O rápido é o sequestro de mulher honesta. Por isso que as feministas têm que lutar contra o patriarcalismo, mas contra o dicionário também. Ocupar ou invadir? Olha a tensão entre o direito penal e a teoria da política. A semantização com o deslocamento do vernáculo descriminaliza, porque invadir é o núcleo do tipo esbulho processório. Ocupar é a politização do acesso à terra e ao território. Olha a tensão dramática que tem que ser travada. Então, o nosso trabalho é desentranhar no campo teórico e no campo político essas pré-compreensões e fazer a travessia. Aliás, o constitucionalista Canotilho usa a expressão palavras viajantes. Ele diz palavras viajantes. Olha aí, de novo, a travessia. Palavras viajantes transitam, às vezes, conservam a sua expressão semântica, mas elas não significam mais o mesmo. Mais o mesmo. Direito, Estado, Constituição, Lei. Então, o nosso processo é exatamente mergulhar nessas contradições, construir os nossos referenciais interpretativos. E aí, eu penso não ficar refém das simbologias, as estátuas. Claro, a gente pode brigar com as estátuas para derrubá-las ou com as ruas para mudar o nome delas. Como aqui, na minha universidade, o hospital chamava Emílio Médici, hospital universitário. Hoje, é o hospital onde está? Tinha o Médici dessa história, ressignificar no simbólico. Mas, sobretudo, dialogar com o protagonismo dos sujeitos que, nas suas lutas por reconhecimento e por dignidade de seu projeto, escreve a constitutividade dos direitos humanos em travessia, em trânsito para afirmar que estes são, de fato, a expressão dessas experiências concretas de afirmação do humano, de realização do humano, que é o que, penso, a agenda do nosso trabalho deve orientar. Quer dizer, no diálogo com os movimentos sociais, medindo, claro, a dimensão ética desse processo, o professor Roberto Lira Filho, quando falava de direito, dizia que era a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. Precisa discutir a legitimidade disso e o que a gente faz, por exemplo, no nosso empreendimento, chamado Direito Achado na rua, para pensar o simbólico do espaço público onde as opiniões se formam e a experiência da transformação das multidões, das massas amorfas, das expressões organizativas em povo, em povo que tem titularidade, tem subjetividade ativa e que constrói permanentemente direitos. Por isso que Lefort dizia que a democracia é a invenção porque é a possibilidade de criação permanente de direitos. Os direitos não são quantidades, não são artefatos de uma linha de produção de processos normativos que se acumulem nas prateleiras de um almoxarifado de normas. Os direitos são relações, são relações. A Constituição diz, esse conjunto aqui não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime, quer dizer, da Constituição democrática ou dos princípios que a Constituição adota. Que princípios? Os direitos humanos. Estão lá definidos. Então, são expansíveis, não há direitos demais, não são quantificáveis, são relações e são a tradução do nosso percurso histórico de desalienar-se, de humanizar-se. cada vez mais humanos, mais plenamente humanos. Aqui limite ao infinito, ao infinito, até que nos tornemos todos anjos, os santos. E, ainda assim, teremos que continuar a luta, porque há os íncubos e os súcubos, não é isso? Lucifer que nos diga, não é? Mas, então, eu queria finalizar, porque não estou pregando para os convertidos, então, tenho mais a aprender com vocês e a minha função aqui é apenas levantar algumas questões, não é isso? Não é para jogar fora as declarações de direitos, elas são sínteses aproximadas, mas elas não traduzem, porque elas são cristalizações. No momento em que elas surgem, elas já estão morrendo. E elas não esgotam esse potencial, essa travessia, como, já que a Osirinha está aqui, como diria Amós, eu quero ver a justiça jorrar como fonte fonte que não cessa nunca e o direito se realizar a partir desse jorro contínuo, não é? Ele não ficou lá atrás, eu estou falando isso em homenagem à Osirinha, nossa teóloga aqui, não é? Osirinha é o nome dela, não é a previatura, não, porque a mãe dela é a Osira. Muito bem, está bem assim, professor Paulo Carbonari? Muito bem, professor. Muito obrigado. Acho que trouxeste aí muitos elementos importantes para a gente compreender e, ao mesmo tempo, nos provocar para a reflexão e para o diálogo e para essa travessia para a qual o grande Guimarães Rosa, que nos inspira, dizia que o que a gente precisa é de coragem, para defender a vida, para defender os direitos humanos e, nesse sentido, como ele dizia, é preciso ser alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, o que você nos traz são elementos para que a gente se alegre, ainda que nessa contradição toda, no meio de toda essa tristeza. Então, muito obrigado. Eu passo agora, então, para quem quiser fazer intervenções, por favor, só se inscreva no chat, que aí a gente pede que quem for... Eu vou chamando aqui e aí libera o microfone para a fala. Então, por favor, quem quiser, temos um tempo ainda, temos uns 10 minutos para questões, depois um tempinho para o professor concluir, já que ele também precisa sair às 10h45. Então... É só mudar o canal, que a gente sai agora de uma live para a outra. Para a outra, exatamente. Eu estava dizendo que essas épocas aqui fazem a gente superar uma lei da física e permitem que a gente ocupe dois lugares ao mesmo tempo. Então, dá para a porta. Eu quero entrar aí o Paulo Renat. O Paulo Renat coordena um projeto aqui chamado Direito Achado na Rede. Quer dizer, essa rede nossa aqui de comunicação, né? Ele está inscrito, pode falar. Essa mira nas Polini, essa mira da área de educação e ensino jurídico. Muito bem, está inscrito o Paulo Renat, então, por favor, Paulo, pode abrir. Olha só, bom dia, né? Primeiramente. E queria... Bom, não vou deitar na rede, porque essa semana aí deu um problema danado. O advogado lá que foi falar na rede, o pessoal ficou bravo. Ele levou o pé da letra, né? É. Mas é isso, eu queria fazer essa provocação, né? De que nesse momento a gente vê... A gente já vinha experimentando o fortalecimento das lutas das mulheres nas ruas, né? Principalmente que se mostraram desde Eduardo Cunha, né? Elas que foram com mais organização e mais apetite. E ainda esse ano, né? No 8 de março, fizeram uma participação bem significativa. E agora, nas redes, também se mostra, né? O movimento negro, né? E as questões raciais, a gente teve pelo menos três episódios, né? De quinta pra sexta. E a diferença da mobilização que se levanta quando a gente usa a internet pra divulgar essas questões e problematizar, comparando, por exemplo, como quando aquele garoto foi assassinado no supermercado, né? No Extra, que o segurança também o asfixiou até a morte, né? E a gente tem agora a rede servindo de espaço pra essas lutas, né? De direitos humanos. E aí, a brincadeira que eu fiz há dez anos, acho que ainda não alcancei a maturidade teórica no tema, mas a agulha, a percepção tá por aí, tá rondando. E é isso. Só ia agradecer, né? Sempre a inspiração do direito achado na rua. Obrigado, Paulo. Sou Paulo Renato, professor. Fui graduado na UNB, fiz mestrado na UNB, agora sou professor aqui no Uniceu UB, pesquisando aí direito achado na rede. É isso. Obrigado, gente. Boa manhã. Obrigado, Paulo. Tá inscrito o Edson. Quem quiser, por favor, vai se inscrevendo aí. Edson. Eu conselho a se tatuar? Não, comissão. Comissão. Bom dia. Bom dia. Deixa eu perguntar a Edson. Pode falar, Edson. Então, falando aqui diretamente do pré-assentamento popular, Ana Ferreira e Pameira, eu fiquei insatisfeito, agradecido aí à professora Nilva, que convidou a nós para poder participar. E é muito rico esse momento, essa fala. E dialoga muito com a nossa realidade aqui. aqui nós participamos do Observatório de Direitos Humanos com a Universidade Federal em Catalão, com o professor Luiz Carvalho. E nós procuramos construir aqui uma rede de resistência e de solidariedade, porque a qualquer momento pode ter uma decisão desfavorável a nós. E nós precisamos contar com essa rede nacional para fazer pressão nos dois sentidos. A pressão física na resistência aqui na área, mas, ao mesmo tempo, interligando os parceiros e das universidades pelo país afora, para que, em caso de acontecer isso, conseguir falar imediatamente com as comissões de direitos humanos, do Congresso, da OAB, da Igreja, no sentido de intensificar o pedido de clemência, de socorro, para que seja revogado. Aqui já nós conseguimos suspender o eliminar de despejo, porque nós temos advogados muito bons, advogados populares, que é fruto da própria organização da sociedade, curso que sofreu retaliação por esse governo golpista aí, um curso que a gente tinha aqui dos dados em Goiás Velho, ou seja, com esses advogados a gente conseguiu suspender o processo e ele está lá na estança do STJ, mas a qualquer dia ele vai ser julgado e aqui, no primeiro momento, nós perdemos de 4 a 1, só o relator no TRF4 votou com nós, então é claro que a gente está com as orelhas em pé, porque se for no efeito cascata, por exemplo, a tendência do juiz é de seguir o parecer, e eu quero dizer que por que que é que nós estamos querendo ser despejados? Não foi os donos da terra que pediu para suspender o assentamento, foi um fazendeiro, um latifundiar vizinho que comprou um pedacinho dessa terra e ele não quis, ou ele não quer que a área seja assentamento, ele que entrou contra o assentamento, pedido para suspender o decreto. Qual a alegação que o José bem colocou e o professor? É porque a terra foi ocupada e aí tem a maldita lei do FHC lá do PSDB dos Tucano que colocou essa lei que terra que é ocupada ela não pode ser objeto de reforma agrária. Então, eles pegou exatamente sobre isso para dizer que essa área não pode ser assentamento de famílias. Então, hoje aqui tem 45 famílias. Nós já fizemos um assentamento popular que nós pegamos o mapa imaginário e distribuímos as famílias com o apoio da Universidade Federal e nós já estamos num assentamento popular porque as famílias estão esparramadas. Então, eu concluo aqui dizendo que foi muito bom, oportuno e reitero aqui a nossa rede de solidariedade com vocês junto com o nosso Observatório de Direitos Humanos aqui de Goiás. Muito obrigado, David. Maravilha, Edson. Estamos juntos. Que bom que você está aí acompanhando desde a ocupação aí. Clóvis está inscrito, depois o Igor. Por favor, Clóvis. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Clóvis Araújo, professor do curso de Direito da Uneb aqui na Bahia, Universidade do Estado da Bahia e também doutorando, mestre em Direito na Uneb com a orientação do professor José Geraldo lá no período de 2003, 2005, num período de efervescência dos conflitos do campo. Então, fico impressionado, inclusive, com o depoimento do colega que agora acaba de falar, porque o meu mestrado foi feito justamente a partir dos acampamentos do Sem Terra aqui na Bahia. Então, para mim, essa questão dos direitos humanos que o professor José Geraldo traz, tá aí, assim, lembrando que cada encontro com o professor José Geraldo é um aprendizado novo. Eu que agora estou tentando finalmente, professor, entender Hegel, essa semana lendo o prefácio da Fenomenologia do Espírito, depois de ler a Dialética do Senhor e do Escravo, essa questão do reconhecimento e tal. Então, assim, eu estou, a cada encontro que tenho, fico enchendo, desculpa aí o termo, enchendo o saco dos colegas, das colegas, tentando compreender a atualidade desta, deste pensamento, a atualidade do método e diante das diversas leituras que hoje são feitas. Aproveito para cumprimentar a colega, companheira de grandes lutas que estou vendo que está por aqui, Eneida, também, e dizer que, assim, é difícil fazer uma pergunta para o professor José Geraldo diante, porque o tempo é muito pouco e aí ele traz uma chuva de reflexões, e para a gente o tempo da live é insuficiente para digerir, para fazer o processo de ruminação, para poder formular perguntas. Daí é mais um momento para mim de chegar e dizer que é um prazer muito grande agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar no debate deste nível, com colegas de várias instituições que eu estou vendo que entraram aqui, e dizer que eu estou agora nessa volta à universidade, agora na condição de que tem geografia para tentar entender a cor agrária aqui na Bahia, sobretudo na região oeste, uma região de fronteira, uma região de grandes violências do latifúndio, através do agronegócio, da monocultura, sobretudo da soja, e que está expulsando as comunidades tradicionais e matando o Cerrado. Então, é isso, eu sei que o tempo está limitado, era só esse comentário que eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer muito mais, mas... Só uma observação em relação ao Clóvis, ele coordena turma especial de assentados da reforma agrária, turma de área de direito do Pronera, que instalou nas universidades a qualificação de camponeses assentados no sistema universitário, sobretudo em direito. ele coordena uma das turmas. Obrigado, Clóvis. Vai lá, Igor. Está me ouvindo? Certinho? Sim, pode falar. Bom dia, primeiramente, professor José Geraldo, dizer da minha admiração, que não é de hoje, pela sua figura, e na pessoa dele cumprimentar todos e todas as demais presentes, fazer uma pergunta relativamente objetiva, mas que para mim é muito cara. a respeito do ensino jurídico nos dias de hoje. Eu sou professor aqui da Faculdade de Direito da IMED, de Passo Fundo, com o Terrâneo, professor Paulo, e hoje em dia nós vemos um ensino, um estudo do direito cada vez mais focado em índices, em OAB, em Enad, enfim, em circunstâncias que o mercado acaba por vezes exigindo das instituições, e a minha pergunta vai, e temos um contexto também de uma troca de informações de um tempo novo, inclusive representado por uma cultura de ódio existente nas redes sociais, que acaba, de certa forma, afetando todos os participantes desse debate, dessa formação, que por vezes têm dificuldade de realizar esses filtros, e nós, do posto de sala de aula, temos a obrigação de promover o debate a respeito. Então eu queria ouvir um pouquinho, se possível, o professor José Geraldo, a respeito de como levar na Faculdade de Direito de hoje esse debate tão insurgente num paralelo, talvez possível, à realidade dos anos 80 que surgiu o movimento. Então, mas nesse sentido, apenas ouvir um pouquinho, professor, se possível, a respeito disso. Obrigado. Obrigado, Igor. Então, não tem mais inscritos, já são 10h30, então a gente quer já passar para o professor José Geraldo para ele fazer considerações sobre os comentários, as perguntas, enfim, e também fazer o seu encerramento. Então, José, é contigo. Bem, a minha motivação foi levantar questões, né? acho que mais exigente do que se meter a dar respostas, acho que a gente tem que trabalhar muito para ver quais são as perguntas que o tempo requer da gente para poder orientar a nossa ação no mundo, a nossa ação consciente no mundo. Então, muitas coisas vão ficar lançadas, mas para a continuidade da nossa efabulação nos nossos contextos, sobretudo quando se trata de uma comissão em que esse é o modo pelo qual o trabalho de intervenção se realiza, né? Que é um pouco o que o Edson Pintor pediu da gente no tocante a uma postura de solidariedade que é a exigência da dignidade do humano na construção dos direitos, né? Então, muitas questões que foram postas aqui, elas tentam balizar os elementos que são importantes para esse nosso modo de agir e de pensar, né? Por exemplo, o Renan mostrou a importância de, sobretudo agora durante a pandemia, não perdermos a dimensão de solidariedade que a gente precisa ter e mais do que nunca os direitos humanos se tornam uma referência para mediar as redes de solidariedade que a gente tem que construir. Essa foi uma coisa importante, né? As redes estavam criando o que o Boaventura de Sousa Santos chama de comunidades de solidão, né? Que o Papa critica, falando da militância de sofá, reivindicar uma teologia de solidariedade política, porque ele diz que a política é a dimensão sublime da caridade, né? Mas para uma igreja em saída que se coloque como função pastoral de transformar as realidades superando as condições de injustiça. Por isso, a teologia dele dos três T's, terra, teto, trabalho. E agora, na pandemia, dizendo que é preciso vencer o capitalismo, porque ele descarta o humano, coisifica o sujeito, né? Então, ele está pedindo um salário universal, está fazendo o que a condição da produção, inclusive no Brasil com o neoliberalismo, gerou no descarte do social, né? Aqui, inclusive, com uma maneira brutal, cínica, de dizer que a pilha de 100 mil mortos não deve impedir a gente de sair por aí buscando se safar da coisa, né? Não pode se safar, tem que responsabilizar um desgoverno que não coordena uma ação de defesa da dignidade das pessoas, né? Então, o Renan mostra como as redes, elas podem se tornar comunidades de solidariedade, né? Para que a gente possa, por exemplo, como pediu o Edson, estar atento ao drama dele de catalão, né? E mobilizar imediatamente as nossas energias globalizadas, né? Para conferir categorias, conceitos, listas de apoio, contribuições, né? que fortaleçam sua agenda de luta e a superação dos obstáculos normativos, legislativos, políticos que se contrapõem às condições de reconhecimento do acesso à terra e território, né? Quer dizer, do direito da apropriação da propriedade como função social, como função social, né? Acho que a gente está conseguindo isso e o Supremo, por exemplo, até está recuando em algumas posições, o marco temporal, a questão da demarcação por áreas mesmo com algumas condicionantes, mas que reconhece os direitos tradicionais sobre a terra e território, né? E, bom, as questões são muitas. O Igor, eu fui por 18 anos membro da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da AB, participei da organização do Provão, de tudo. Eu acho, assim, que o ensino do direito recebeu um grande influxo de problematização e de configuração, vamos dizer assim, de seu exercício para construir o jurídico como realizador de determinados fundamentos que são fundamentos que não se esgotam na sua expressão legislativa em que a educação seja uma reprodução de códigos, mas seja pensar o direito para além dos códigos, pensar os direitos como dimensão do social que se organiza de forma digna, né? Quando tomou posse na presidência, o ministro Lewandowski disse que ele queria configurar seu mandato de presidente a partir de dois fundamentos. Um seria universalizar as audiências de custódia, que era colocar o juiz em face do réu para que ele percebesse naquela abstração do processo o humano que estava diante da sua capacidade de julgar. E, de preferência, para ver se ele sofreu tortura, para ver se ele foi maltratado, se alguns dos seus direitos foram negados, né? E a grande resistência dos juízes para isso, não porque eles não sejam solidários, mas é porque o ensino e a prática operacional do direito se papelizaram. Então, acho que você está pedindo que a gente despapelize o ensino do direito, né? Para que a vida encarnada se apresente do ponto de vista daquilo que é o objeto da nossa compreensão, que a gente possa desenvolver uma dimensão que é aquilo que a reforma tentou colocar das habilidades, das competências e não da memória das pessoas, da capacidade de reproduzir parágrafos e incisos, né? Ser sensível é o que uma filósofa de Chicago, que, aliás, trabalha com a Martia Sem, Marta Nussbaum, propôs num livro chamado A Justiça Poética. A Justiça Poética não é do juiz que declama a poesia, é daquele que é sensível, que é capaz de colocar-se no lugar do outro, algo que o jurista teria que ser quando mergulha nesse ambiente, né? e que não é algo que fique somente no bacharel. Esse com Blanc que a Uzi Linha trabalha é um jurista, né? É um padre, né? Mas, no fundo, as suas obras são obras de direito, porque ele lê o Evangelho pela realização da Justiça, Gálatas, né? E ele escreveu a Neologia da Segurança Nacional para mostrar como a legislação retira a dignidade do humano e da cidadania por um viés de uso operativo do legislativo para negar direitos, para negar direitos, né? Então, o outro aspecto que o Lewandowski disse que queria imprimir era inculcar na formação dos juízes e aí eu me aproprio para todos os operadores de direitos, sobretudo esses que estão na Lava Jato, né? ou que têm a mentalidade Lava Jatista, né? Inculcar na mentalidade dos juízes a carência da sua formação nas escolas de direito e nas escolas de magistratura, que é a educação para os direitos humanos. Eles, assim, baseados em pesquisas, né? 40% dos juízes brasileiros em pesquisa, a Dignitatis fez essa pesquisa. nunca nunca tiveram na sua formação, seja no curso de direito ou seja nas escolas de formação de magistrados, programas de direitos humanos. Nunca tiveram. Eram resíduos dos cursos de direito constitucional como direitos fundamentais, né? Ou de direito internacional como tratados e convenções, né? E, mesmo assim, por exemplo, eles nem conhecem a Convenção 69, que fala da consulta aos povos sobre os direitos que lhes dizem respeito, né? E mais, somente 6% dos juízes brasileiros, a pesquisa foi feita no Rio de Janeiro como parâmetro, já aplicaram ou têm conhecimento de alguma decisão em sede de Corte Internacional de Direitos Humanos com a matéria com esse tema, né? 6% não sabem, por isso que eles nem sabem que existe a Convenção 69 ou os tratados ou que essas normas fazem parte do direito interno, o que levou o juiz presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, brasileiro, meu colega aqui da UNB, Antônio Augusto Cansado Trindade, a dizer que a maior dificuldade de internalização do direito nacional, das normas de direito internacional de direitos humanos, é o obstáculo do positivismo, que não reconhece direito fora da lei interna e, por conseguinte, não compreende a integração dos sistemas globais de direitos. Então, o ensino do direito está configurado para se abrir a esse processo, mas ele está contido num problema da nossa realidade decolonial, que é a que interfere na realização dessa promessa expansiva dos currículos, gerando essa condição de classe social que as profissões universitárias proporcionam, por exemplo, as de direito, de novo a Lava Jato, essa gente que perde o horizonte de aplicação do direito, mas só valoriza a estratégia de ascensão social, de gordos salários, de capacidade de ter gratificações, poder usar porte de arma e ter carteirinha para entrar no cinema e se expressar como aquele desembargador passeando ali nas praias de Santos para dizer o direito sou eu, não é isso? Porque eu falo francês, é uma questão de classe, não é isso? Então, como vencer o obstáculo de classe? Como vencer o obstáculo de raça? Quantos negros estão na magistratura ou na advocacia? Se não fossem as políticas de direitos humanos, cotas, a gente diria aquela estrutura da educação superior para formar as elites como se pretendia em 1827 com o currículo que queria formar a diplomacia, a administração pública e o judiciário. Então, é um debate enorme. Nesse aí, a gente pode fazer uma outra live que eu tenho muito a dizer porque participei desse processo todo e contraponho a isso, aí eu vou lhe sugerir que entre na linha dessa discussão a nossa proposta do direito achado na rua, está certo? Que tenta pensar o jurídico como manifestação do social, inscrito nas suas práticas e que requer de nós, como pediu o Edson, que leia na sua atuação constitutiva nas relações emergentes do seu social, o jurídico que se emancipa e que já é direito ainda que não tenha sido transformado em lei. E é direito mesmo quando se contrapõe à lei, porque ele se realiza como expressão constitutiva da própria justiça. De novo a moça, isso, de novo a moça. Eu, ultimamente, por conta dessas crises, não cito mais nem Marx nem Lenin, eu só cito a Bíblia, está certo? Eu só cito a Bíblia porque parece que a gente voltou ao essencialismo, mas tem tanta coisa boa lá, não é, Osirinha? Tanta coisa boa lá. Eu explico o modo de produção, tudo com a Bíblia. E aí, eu encontro essas coincidências, que diabos foi fazer no Manifesto Comunista de 1848, a expressão dos atos dos apóstolos de que a sociedade se constitui quando você articula as necessidades com o trabalho. Quer dizer, os apóstolos recebiam os cristãos que traziam o produto do seu trabalho que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Lucas, lá nos atos, o que isso foi fazer no Manifesto Comunista? Eu não tenho a menor ideia, mas é a travessia, é a travessia, não é isso? Obrigado. Obrigado. Eu tenho que usar o programa de rádio agora da Comissão Justiça e Paz. A gente tem um programa de rádio na Comissão Justiça e Paz que prega a libertação numa rádio de ordens da teologia da prosperidade. É uma graça, é uma graça. Muito bem. Com licença, só para aderir, agregar, acho que a encíclica Heron Novaro, no direito do trabalho, também pode ser citada. Pode ser citada. Ótimo. Então, gente, de fato, o professor José tem esse compromisso, já está em cima do laço. Quero agradecer a todos e todas. Presença nacional hoje, tem gente de vários estados, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, maravilha. Zé, por tua conta, eu vi a Cirly, a Cirly é uma advogada criminalista brilhante que fez uma tese de doutorado lá em Goiânia sobre educação popular e formação jurídica. Paulo Freire, educação popular e formação jurídica. Está aí, então, quero agradecer a todos e todas pela presença aqui, muito bom, claro, sempre seria ótimo a gente passar uma manhã ouvindo o professor José Geraldo, que a gente não cansa, porque ele, além de tudo, injeta aquilo que o Maturana diz que está na base do nosso conhecimento. O Maturana diz que a animação vale mais a maneira como a gente se propõe a entender do que achar que tem uma objetividade que a gente alcança por alguma verdade escondida em algum lugar que a gente ainda não encontrou. Então, o que o Zé nos ensina é que efetivamente os afetos são fundamentais para a gente construir conhecimento, porque eles é que nos comprometem nessa luta comum pela realização dos direitos humanos. Zé, muito obrigado, dá um abraço para a Nair aí também, feliz dia dos pais para todos e todas amanhã. Valeu. Obrigado por me trazer a minha priminha e a Alzirinha que eu não vi há muito tempo. Dê um beijo de tia Alzirinha, viu, Alzirinha? Muito bem, tchau, tchau, viu? Tchau, sim, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Até o próximo encontro para o senhor João Geraldo. Grande abraço. Um abraço. A Alzirinha falou. Valeu. Tchau, muito obrigado. Bom final de semana. Feliz dia dos pais, pessoal. Obrigado. Vou sair aqui e entrar na outra, viu? Um beijão. Só para falar uma coisa, na política de educação para a saúde do sul, se inscreveu como requisito de fundamentação pedagógica, além da dialogicidade, a amorosidade. Amorosidade. A categoria de maturana, amor, né? está inscrito na política de educação para a saúde, educação popular. Mas também é Paulo Freire, que está na pedagogia do presidente, e a amorosidade. Muito bom, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.